O que é preciso é acreditar em si e fazer o seu melhor. Vai ver que tudo corre bem. E cá estamos, de volta à sua companhia e hoje celebra-se o dia de São João Batista, que se diz ter sido o discípulo preferido de Jesus. Acredita-se que eram parentes e que João partilhou da vida de Jesus, tendo sido ele próprio a batizá-lo nas águas do Rio Jordão. O nome Batista deve-se ao facto de João batizar as pessoas e libertava-as de todo o pecado. E também se diz que quem saltar a fogueira na noite de São João, em número ímpar e no mínimo três vezes, fica abençoado e protegido para o resto do ano. E você? Costuma festejar o São João? Envie-me as suas fotos através do Facebook, do Instagram, riune aos seus amigos, partilhe comigo essa animação. Eu vou ficar muito contente ao ver a sua carinha laroca. Vou ficar muito contente? Sim, senhora. E olhe só, hoje vamos ter mais consultas aqui no programa. Isso significa que você tem mais hipóteses de ser você a falar comigo. As ofertas de hoje são a imagem de São João, de São João Batista e também da Bíblia. Porque para quem não sabe, São João escreveu um dos quatro evangelhos que fazem parte do Antigo Testamento. Você não sabia, muita gente não sabia, mas agora já ficou a saber. É considerado um dos maiores profetas, portanto inscreva-se para ter uma consulta comigo e receba estas ofertas. O que é que você vai fazer? Vai ligar já. O mais 351, seguido de 21167167. E agora eu sei que você quer ir a uma consulta. Vamos lá. Olá, olá. Olá, bom dia. Bom dia. Estou a falar com quem? Com Maria Pereira. Maria Pereira. Muito bem, Maria Pereira. Está-me ligado de onde? Da França. França. Muito bem. E agora, que idade tem? 41. 41. E o signo? O signo é touro, mas é para o meu filho, não é para mim. É touro. Portanto, é de pessoas muito... fazem as coisas com calma, muito pensadas, não é, minha querida? Sim, sim. Você é assim, não é? Mas agora, eu estou a ver que é para o seu filho, não é? O seu filho, que idade é que tem? Tem 21 anos. 21 anos. Não, 20, ele vai fazer 21. Ah, 20, muito bem, 20 anos. E o que é que eu queria saber para o seu filho? É que ele é o último ano de escola, o 12º, e era para saber se vai correr tudo bem. Muito bem. Então, ele está no 12º ano e você quer saber se vai correr tudo bem. Porque ele não é assim... não estuda muito, é isso? Não, ele para agora ainda tem boas notas, mas era só para saber. Só para saber se vai correr tudo bem, como tem corrido até agora, é, não é? Sim, sim. Muito bem. Então, vamos ver. Tem aqui energia. É um rapaz cheio de energia. E ele vai continuar a estudar ou quer trabalhar? Normalmente, penso que é para continuar a estudar. Muito bem. Temos aqui um mundo, portanto, uma carta muito boa. E temos aqui, pronto, alguma inquietação da parte dele. Eu também acho que ele fica nervoso. Ele tem alturas em que fica inseguro em relação aos estudos, não fica? Sim, sim. Fica. Está aqui a ver-se perfeitamente. Portanto, o rapaz está com certo receio. Tem, com certeza, dificuldade em determinadas disciplinas, mas ele dedicando-se, portanto, ele aplicando-se a estudar, ele vai passar. Diga-lhe ele que vai passar, está bem? Agora, como... Diga. E vai continuar... E irá continuar os estudos. Mas eu dou conselho ao seu filho, desde que ele acredite, quando for fazer testes, que leve um cristalzinho com ele, um cristal especial para ele, está bem? Para lhe dar mais força, mais determinação. E o cristal é que ele pode levar? Ele pode levar, por exemplo, uma selenite, que dá muita força. Ou então um cristal quartos azul. Pode levar... Mas eu levava a selenite. Se fosse o meu filho, dava-lhe a selenite. Porque é um cristal muito, muito puro e que ajuda muito. Portanto, ele vai, sim, senhor, ele vai conseguir ir para a frente. Tem aqui o mundo, tem aqui a justiça. Ele agora está aí um bocadinho, assim, preocupado, nervoso. Mas ele quer cá. Ele anda um pouco nervoso. Anda, anda. Anda, está bem? Portanto, mas isto vai passar, está bem, minha querida? E se realmente acreditar em cristais, no poder dos cristais, é usar, porque só faz bem. O cristal não vai fazer mal a ninguém. Portanto, se as pessoas usarem, é muito melhor. Olha, e vai receber a oferta do dia, para ter sempre em sua casa, que é a Bíblia e a imagem de São João Batista. Um beijinho muito grande e um abraço. E tudo bom para o seu filho. Um beijinho muito grande. Obrigada. Muito obrigada a eu. E você em casa, sabe de onde vem a tradição de acender as fogueiras na noite de São João? Reza a lenda que Maria, mãe de Jesus, era prima de Isabel, mãe de João, e que ficaram grávidas, olha, exatamente ao mesmo tempo. Ora, elas não viviam assim perto como nestes tempos. E não havia telemóveis para dar assim a notícia, nem faziam assim chamadas por FaceTime, nem WhatsApp. O que é que aconteceu? As duas combinaram que a primeira a ser mãe acendia uma fogueira. Para quê? Para que a outra pudesse ver, assim, ao longe no deserto. Aquilo era assim. E ficava, portanto, quando disse o fumo, já sabia que ela tinha sido mãe. Conta-se então que quando o João nasceu, a 24 de junho, Isabel acendeu logo uma fogueira enorme. E daí veio esta tradição que ainda hoje se cumpre em várias localidades. É muito interessante esta informação, é ou não é? E agora, vamos às previsões para hoje? Começamos com o caranguejo, que está quase de copas e que significa que o amor detrará grande alegria ao seu coração. O número da sorte é o 37. Já a ator Valete de Paus, que anuncia notícias inesperadas, hoje pode ter uma boa surpresa e o número da sorte é o 33. A coar e com a justiça, que o aconselha a ser justo. Também consigo próprio, não é? O número da sorte é o 8. E agora vou falar para um signo que é regido pelo Sol e que pertence ao elemento de fogo. Que signo será esse? É o leão, que está com o cinto de espadas, que significa alguma dificuldade em lidar com as situações, mas você vai superar. O número da sorte é o 5. Peixes, 4 de paus, diz que vai reencontrar um amigo que você não vê há muito tempo. O número da sorte é o 26. E capricórnicos e namorados, quem anuncia escolha, pense bem, escolha o que for melhor para si. O número da sorte é o 6. E vamos a mais uma consulta? Vamos já! Olá, olá! Olá, doutora! Olá, meu anjo lindo! Estou a falar com quem? Maria de Lourdes Ferreira Pinheiro, do Rio de Janeiro, capital. Muito bem, Maria de Jesus, que disse? Maria de Lourdes! Ah, Lourdes! Do Brasil! Um beijinho muito grande para os meus amigos brasileiros. Eu tenho tantos seguidores no Brasil, mas tantos, tantos, tantos... Eu acho que tenho tantos no Brasil, ou mais do que cá em Portugal. São tantos! Ah, e as pessoas que veem o programa no Brasil é uma coisa, é uma loucura. É uma loucura total. Minha querida, diga-me então, qual é a sua idade? 64 anos. 64. E o signo? 7 e 4. 7 e 4. O signo é trânser. É, caranguejo, muito bem. Sim, senhora. E então, minha querida Maria de Lourdes, do Rio de Janeiro, do Brasil, diga lá. Como é que está o tempo por aí? Está bom? É, agora está começando a ficar mais fresco, porque está do calor. É, então está melhor para si, não é? É verdade. Mais fresco é melhor. Minha querida, então, e o que é que eu posso fazer por si? Não, porque uma vez eu liguei, a minha netinha andava muito nervosa, eu queria saber o que que se passava. Sim, e o que é que aconteceu? Ficou melhor? Sentiu-se melhor? Ficou melhor. Muito bem. Portanto, era sobre a neta, não é? É. Então, e o que é que quer saber da neta? Não, eu queria saber o que se passava, porque ela ficou muito nervosa, mas agora ela está melhor. E quer saber se ela continuasse bem, é isso? É, isso. Vamos ver então se ela continua bem, vamos lá, muito bem. Nós temos aqui Deus no caminho dela, portanto, ela realmente passou um período conturbado, muito agitada, com muitos problemas, mas mudou, portanto, nós vimos aqui que a vida dela mudou para melhor. Ela está mais calma, portanto, está mais calma e vai continuar assim mais calma. Temos aqui a mudança, temos aqui no julgamento e temos aqui vitória nos sentimentos. Portanto, é assim, minha querida, a sua neta vai continuar bem. Portanto, teve uma mudança, abençoada por Deus, tem aqui a melhor carta do baralho, tem aqui um novo ciclo de vida e tem também, aqui assim, vitória sobre os sentimentos. Portanto, a sua neta vai continuar bem, sim, senhora. Está bem, minha querida? Fique tranquila, que vai correr tudo bem e, olha, e vou-lhe mandar para o Brasil, para o Brasil com muito amor e carinho, que eu morei seis anos no Brasil. Portanto, eu gosto muito do povo brasileiro, identifico-me muito convosco. Olha, doutora, eu sou portuguesa, mas estou aqui desde oito anos de idade. É, mas é portuguesa, mas também já é um bocado brasileira. Não é assim, minha querida? Ah, eu sou mais brasileira ainda. É isso, é isso, meu anjo lindo. Olha, são muitos anos e a gente habitua-se a esse povo maravilhoso, porque é um povo realmente maravilhoso. Ah, gosto muito daqui. Eu adoro, eu também adoro os meus amigos brasileiros. Olha, vou mandar para si a imagem de São João Batista e uma Bíblia, para ter sempre consigo uma lembrancinha da Maria Helena. Um beijinho muito grande, meu anjo lindo. Obrigada, doutora, obrigada. Muito obrigada também, meu anjo lindo. E a festa de São João, para além das tradicionais fogueiras, tem também as tradicionais balões. É isso que, segundo a tradição, levam os nossos pedidos ao santinho. E nós queremos que os nossos pedidos sejam realizados, é, não é? Em algumas localidades é erguido também um mastro, assim, e feito com um boneco, que é chamado do Mastro de São João e que está ligado a rituais pagãos, antigos, em que se erguiam mastros enfeitados. Veja bem, era diferente, era com flores e fitas, com forma assim, conforme as pessoas gostavam, as cores que as pessoas gostavam, era de acordo realmente com cada região. E sabe o que é que isso fazia? Celebrava-se a vida nessa altura. A vida, a renovação, a força. Já viu? Estes rituais vêm de muito longe. E agora? Voltamos às previsões. Vamos lá. Vamos para a carneira, que está o irmita e que lhe diz para você procurar as respostas dentro de si. É lá que as tem, meu anjo lindo. O número da sorte é o 9. Balança, 6 de ouro, diz que alguém o vai ajudar. Aproveite. O número da sorte é o 36. Já a gêmeos está a carrinha de copas que indicam uma boa altura para novos projetos. Vamos em frente com eles. O número da sorte é o 42. E agora, muita atenção, porque eu vou falar para um signo que está especialmente favorecido. Ah, pois é, pois é. Que signo é esse? É escorpião. Está com o as de hoje, que anuncia estabilidade e vitória. O número da sorte é o 1. Virgem deste paus, que indica alguma tristeza. Distraia-se, vá-se, saia, vá-se divertir. O número da sorte é o 6. Já o Sagitário está com o Imperador, que diz que você não deve desistir dos seus objetivos, e o número da sorte é o 4. E estamos mesmo a terminar. Foi tão depressa este por hoje, este bocadinho, passei na sua companhia. É, não é sempre tão bom. Amanhã estou de volta para mais um programa e vou falar-lhe sobre as características de um signo. Pode ser o seu? Ah, pois pode sim, senhora. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, mantenha sempre bem acesa no seu coração a fogueira da esperança, da força e da fé. E hoje, para encontrar o seu nome, E hoje, para encontrar o seu nome,